Olá, divas e divas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de mais nada, já deixa muitos e muitos likes nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta de mim, do meu canal e do meu conteúdo e assim ele sempre vai mostrar todas as novidades pra você Não esquece de comentar aqui embaixo se você já testou essa base e o que você achou dela, me conta que eu quero muito saber E óbvio que é o mais importante, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo Você se inscrevendo aqui no canal, você vai fazer parte da minha família Aí você vai receber tudo que eu posto Você compartilhando, você vai trazer as suas amigas pra vir curtir os vídeos com você Então assim, compartilhe, se inscreve, me ajuda Bom, estamos num cenário diferente, estou na minha casa nova Tô morrendo de calor E é isso, hoje o vídeo é o que? Vamos testar as novas bases da Ruby Rose Queria dizer que antes de mais nada, cada dia que passa essas marcas baratinhas e a Ruby Rose em si Me surpreendem mais porque é muita inovação E antigamente eu tinha muito um pré-conceito com esses produtos mega baratinhos E enfim, super fáceis de achar Hoje em dia eu analisando o mercado assim Eu consigo ver que algumas marcas estão tomando outro rumo assim Tipo, elas estão pensando muito na qualidade dos produtos Estão melhorando a qualidade dos produtos Melhorando as embalagens, melhorando a composição Então elas acabam se desenquadrando daquele rótulo de maquiagem muito baratinho Que enfim, todo mundo pensa que faz mal pra pele Todo vídeo que eu testo produtos mega baratinhos e enfim, de mega fácil acesso Eu sempre deixo o CosDNA, que é um site que a gente consegue acompanhar a composição dos produtos Aqui embaixo, tá? Caso você tenha interesse e você queira, enfim, estudar mais sobre a fórmula do produto Bom, eu não sou a melhor pessoa do mundo pra falar sobre o assunto Então quem entender mais pode ir no CosDNA Mas eu tô com o site aqui aberto E eu tava comparando a base... não a base antiga, mas a outra base com essa nova Essa fórmula nova é bem mais segura do que a antiga E é isso que eu tô dizendo, sabe? As marcas, elas estão ganhando muito nome Enfim, a Ruby Rose sempre teve E elas estão se preocupando cada vez mais com a embalagem, com a apresentação do produto E com a fórmula que é o mais importante E isso que me tranquiliza e me dá mais ainda vontade de trazer vídeo testando esse tipo de coisa aqui pra vocês Eu preciso dar milhões de parabéns pra Ruby Rose Porque o press kit que eles mandaram pra gente Eu achei incrível, me lembrou muito os kits que as marcas gringas mandam pros influencers gringos E gente, tipo, olha o tamanho disso Achei a caixa linda A Ruby Rose teve toda uma reformulação de logo e tudo mais O que eu gosto muito Eu achei muito gringo, achei muito bonito E aqui na caixa diz Finalmente chegou o que vocês tanto esperavam A nova base Natural Look da Ruby Rose Para dar aquele up na sua preparação de pele Mas você acha que é só isso? Aguarde Ou seja, teremos mais novidades E eu estou ansioso, eu quero testar Quer dizer que eu não assisti nenhum vídeo De nenhuma resenha e nada disso Porque enfim, eu não quero ser influenciado por outros influenciadores Enfim, eu quero ver realmente a minha primeira impressão e tudo mais Primeiro quesito que vamos analisar aqui é a embalagem A embalagem lembra um pouco a embalagem antiga Eu digo por ser assim, de bisnaga Mas eu acho essa embalagem infinitamente melhor do que a antiga Do que aquela coisa de zebra, enfim Que realmente tinha a cara de maquiagem bem barata Essa daqui eu particularmente gostei muito da embalagem Ela é meio holográfica E eu gosto da fonte, do que está escrito Tem aqui o nome da base E o que eu amei é que tem o nome da cor assim, sabe? Tipo, realmente na embalagem Então se for passando tempo, enfim Se for passando de necessaire para necessaire Não vai descolar adesivo Não vai arranhar Você vai conseguir saber que essa é a sua base E esse é o seu tom E eu particularmente gosto muito de ser assim, bem explícito O nome da cor na embalagem Pelo que eu estava vendo na internet Essa base custa R$14,99 Enfim, por custar R$15 Eu acho que a embalagem está excelente Tem até o símbolo da Ruby Rose aqui na tampinha O que eu acho incrível Enfim, está bem estampado Que é Ruby Rose Eu gosto, eu gosto do holográfico Gosto do nome aqui da cor Gosto de tudo A próxima coisa que vamos analisar na base É o cheiro A base vem lacrada na lateral Vem um adesivo aqui E tem também mais um adesivo na tampa Então se você for comprar E se não tiver nenhum desses dois É porque a base foi violada A base foi aberta E troque por uma fechada Essa base me lembra um pouco O cheiro da antiga É um cheiro bem suave Bem mais suave do que a antiga É um cheiro em meio de talco Meio de flor Na minha opinião É um cheirinho agradável É um cheiro que não me incomoda Mas se a gente tem em mente O cheiro da outra Essa daqui é bem mais suave Agora vamos falar de cobertura E pigmentação Isso a gente vai descobrir ao longo do vídeo Que eu vou, enfim, testar no meu rosto Mas pelo que eu coloquei aqui na minha mão Gente, o nome da base é Natural Look E assim, de natural eu não vi nada Eu vi uma base bem, assim, grossinha Que tem uma boa cobertura Até não chega a ser um, assim Igual a antiga Eu não consigo usar base antiga Porque, enfim, a minha pele é mista Mas a minha pele, ela fica muito seca E como a minha pele é de homem É uma pele grossa Eu tenho textura de barba Marca tudo Eu já senti que essa daqui Ela não chega a ser tão mate Igual a outra Mas, enfim, a cobertura é boa, sim Próximo tópico é cores Ruby Rose lançou 14 cores de base Eu não me recordo agora Quantas bases tinha a outra Mas essa daqui tem 14 Sendo 4 bases no tom nude Que são pras pessoas bem branquelinhas Temos 6 tons do Beige Que vai do Beige 2 A o Beige 7 E temos o Chocolate Que vai do Chocolate 1 A o Chocolate 9 Acho bom Acho Mas ainda eu acho que falta Porque, enfim, aqui no Brasil A gente tem muitos tons de pele E, enfim, tem pessoa mais rosada Tem pessoa mais amarelada Tem pessoa mais neutra E essa questão de subtom Eu acho que a gente consegue corrigir Misturando uma base com a outra Mas eu sinto muita falta aqui de base Para as pessoas negras Porque o tom mais escuro que tem É o Chocolate E, enfim, parece ser para uma pessoa Que está bem, bem, bem broseada Agora, sim Para uma pessoa bem negra Não tem tom Não tem base para essa pessoa Eu acho que, assim Para a pele clara Está até ok, assim Porque, enfim, tem uma bem clara E uma clara, mais ou menos Então a gente consegue misturar Agora, para a pele negra Não, não tem uma muito escura Para as pessoas conseguirem misturar Entendeu? Então, enfim Sente falta disso Bora para a aplicação na pele Que eu estou muito ansioso Para esse momento Eu acho que o meu tom É ou o Nude 2 Ou o Nude 3 Eu não sou o Nude 1 Com certeza Na verdade, meu corpo Deve ser o Nude 1 Mas eu não gosto De ficar muito branquela Assim no rosto Então, eu vou ver Qual das duas é o meu tom Para ser bem sincero Eu não vejo muita diferença Esse aqui é o Nude 3 E esse daqui O Nude 2 Eu sinto que O Nude 3 Ele é mais amarelado Do que o Nude 2 Eu sinto que o Nude 2 Ele é mais rosado É bem isso mesmo Dá para ver aqui A diferença de subtom É, gente Eu prefiro o Nude 3 Eu acho que O meu fundo de pele Fica melhor Um ponto muito importante Que eu preciso falar Aqui nesse vídeo É que A minha pele Não está das melhores Porque Para quem não sabe Eu faço tratamento com laser Enfim, meu laser já venceu Eu tive que ficar passando gilete Então assim Minha pele está grosseira sim E eu acho isso Às vezes até bom Assim, para a gente Realmente testar o produto Porque a gente consegue Realmente ver Se ele vai Enfim Deixar a pele muito feia Ou se ele vai dar Aquele blur A gente consegue ver Realmente o efeito do produto Por a minha pele Não estar das melhores Aqui na embalagem diz Foi desenvolvida Para conter a oleosidade Da pele E disfarçar imperfeições Aplique suavemente Para correção de detalhes Ou com firmeza Para as linhas mais marcadas Só isso Aqui na embalagem Não fala se é de alta cobertura Não fala se é de longa duração Se é a prova da água Se é resistente Não fala nada disso É só isso Que eu li Ruby Rose Base líquida Natural look E o tom Vou aplicar Assim Nesse primeiro lado Eu vou fazer um lado esponjinha E um lado pincel kabuki Tá bom? Pra ser sincera Eu acho que eu coloquei até demais Porque essa base parece que rende muito na pele E ela é bem mais grossinha Ela não é uma base tão emoliente Como vocês podem ver Tipo, não tá escorrendo nada Ela é bem mais grossinha E vou vir aplicando com a esponjinha Eu tô sem primer, sem hidratante Sem nada na minha pele Tá bom? Aplicação bem tranquila Vocês viram que ela não manchou Tá espalhando super fácil E eu gosto do que eu vejo Bom, a gente já consegue ver A diferença de tom Assim, a minha pele Vocês viram que ela tem uma cobertura boa Mas era isso que eu queria saber A textura dela E pelo que eu apliquei aqui Com a esponjinha A gente sabe que a esponjinha Ela absorve mais produto E ela dá esse acabamento mais polido Mais natural Mas a textura ficou super leve na minha pele Dá pra ver sim Que eu tô de maquiagem Mas não é aquela coisa pesadona Ressecada Como a base antiga Que enfim Não funciona muito bem na minha pele Essa aqui eu já gostei E como eu disse Por eu tá com a textura da minha pele Bem grosseira Por conta da barba Eu achei que não marcou Tanto a textura assim E eu achei que rende bem também Vocês viram a quantidade que eu apliquei Eu espalhei super tranquilo Com a esponjinha E é isso Nesse outro lado Eu vou aplicar da mesma forma E vou vir espalhando Com o meu Kabuki da vida Que por coincidência É o da Ruby Rose Flat Kabuki F80 Eu amo esse pincel Eu só uso ele pra aplicar base E sempre que tá sujo Eu vou e lavo Porque enfim É o meu pincel favorito Pra aplicar base E a gente sabe que com o pincel O acabamento fica outro A cobertura fica bem mais alta E é por isso que eu gosto de aplicar Um lado Com cada um Pra gente Enfim Descobrir Minha pele tá um pouco sensível Esses dias Porque enfim Eu fiz tratamento pra acne E tudo mais E eu tô sentindo que tá dando uma ardência Aqui nessa região Mas enfim Nada de outro mundo Já aconteceu isso comigo Com várias outras bases E eu não sei se a gente consegue ver Aí na câmera Mas a base Ela dá uma oxidada Mas enfim É uma coisa Muito tranquila Que na verdade Eu nem vejo como uma oxidada E sim tipo A base Sentou no meu rosto Vocês viram aí Que a aplicação dela também É bem Bem fácil Tá passando essa ardência Agora Mesmo que a gente Aplique a base Com o pincel kabuki Por mais que a cobertura Fique um pouquinho mais alta Eu não senti muita diferença Nessa questão da textura Que enfim A esponjinha deixa Essa textura mais polida E tudo mais Mas por mais que seja Uma base mais grossinha Era isso que eu queria saber Era a textura da base E é bem do jeito que eu gosto Tem cobertura Mas a textura da base É leve Até o momento Eu gostei bastante Do produto E o que me deixa Muito tranquila É que a fórmula É ok Não é aquele monstro De sete cabeças Vou dar uns cinco minutinhos Vou deixar essa base Seca bem no meu rosto E já volto Pra gente ver o que Que aconteceu Bom gente Passou uns cinco minutinhos E eu voltei aqui Com a base seca Tô muito chocado Porque assim Eu sempre vejo Muita diferença Na aplicação de esponjinha Para o pincel kabuki E eu olhando aqui No espelho Eu não consigo ver Muita diferença Por conta dessa questão Da textura da base Que ela tem essa textura Mais leve Mas ela continua Tendo uma cobertura boa E é isso que eu amo Numa base Pra vocês verem a minha pele Eu vou dar um zoomzão aqui Vou abaixar a luz E é assim que a minha pele ficou Como a gente pode ver Aqui tá a minha barba Eu tô com uma textura horrível Nessa região Mas uma coisa que eu notei é Eu tô sem primer Eu tô sem tratante Eu tô sem nada No lado do kabuki Eu não sei se é porque O pincel ele coloca O produto bem dentro da pele Mas eu senti que deu Uma mega assim É... Tipo um blur Sabe? Uma disfarçada nos meus poros Não é aquela coisa Como se eu tivesse Enfim Com mega primer Mas eu senti que deu Um blur Nessa região Tipo Meus poros não estão Mega evidentes Outra coisa que eu quero falar Aqui com Esse zoom Enfim Mais escuro É que a textura dela É muito levinha Eu não sinto ó Não fica colando Sabe? Peguenta Tipo na minha testa Tá sequinha Eu sempre transpiro muito Na minha testa E nessa região aqui também E ela tá bem sequinha Ela é bem confortável No rosto Assim que eu passei na mão Eu achei que fosse ter Tipo uma cobertura assim Uou Absurda Mas eu sinto que ela é Bem tipo de média Pra alta cobertura Eu sinto que dá sim Pra construir camada com ela Por ela ser Mais fininha Aqui no meu olho Acumulou Mas enfim Normal Porque enfim Eu não passei pó Nem nada Aqui em cima Também Normal Eu sinto que a textura dela Ela fica mate No meu rosto Tipo ela tá opaca Mas ainda ela continua Com o visto De pele natural Sabe? Não é aquele mate Esturricado É aquele mate bonito Entendeu? Pele hidratada De garota Eu acho que Pra uma primeira impressão É isso Gostei muito sim Do resultado E eu tô muito seguro Com essa base Por conta da fórmula Eu vou finalizar Minha maquiagem Vou passar muito pouquinho pó Só nessa região aqui Porque enfim Tá mega calor E pode ser a base Meu amor De ouro Minha pele vai derreter Porque eu transpiro Muito nessa região Na minha zona T É assim Uma torneira aberta Então eu vou passar Um pouquinho de pó Vou finalizar minha maquiagem Igual Eu finalizaria qualquer outra Vou passar um blushzinho Iluminador E já volto aqui Com o resultado final E vou mostrar Como ela vai se comportando Ao longo do dia Pra vocês Tá bom? Até já Gente Finalizei a minha mate Olha Pra eu não passar pó É porque o negócio É sério Porque Nossa Acho que não teve Nenhuma vez Que eu nunca passei pó Na minha vida Enfim Eu só peguei a esponjinha E dei umas batidinhas Onde tinha craquelado Enfim Eu acho que a base secou E não tá mais craquelado Então eu vou ficar sem pó mesmo Porque é até melhor Que a gente consegue ver Realmente só o produto Na minha pele Não passei corretivo Não passei nada Tá do jeito que eu mostrei pra vocês Só passei um blush Contorninho Iluminador E agora bora viver Nesse calor de 30 milhões De 99 mil graus Vou dar zoom Pra vocês verem Como tá a minha pele Enfim Como eu acabei de aplicar Eu tô com a luz alta Já abaixo Pra vocês verem Tô toda Tá horrível Essa textura de pele Mas como a gente pode ver Eu gostei disso na testa Que consegue ver melhor Ela seca Não sei Não sei explicar É como se criasse uma película E fica uma coisa meio Natural Assim Tipo não fica mate Esturricada Sabe Enfim Ó Do jeito que ela tá Vou abaixar a luz agora Já tô suando aqui o bigode Já tô suando o bigode Sempre sou o bigode E vou deixar o bigode aqui suando Não vou bater esponjinha Não vou fazer nada Uma diferença que eu já consigo ver Que foi na hora da aplicação É o lado do pincel E da esponjinha Eu particularmente achei O lado do pincel mais bonito Porque ele enfiou o produto melhor Nos meus poros Aqui eu achei que meus poros Ficou um pouco evidentes Mas até agora eu não tenho Nenhuma reclamação Inclusive estou amando Esse produtinho Novamente A fórmula Me dá confiança Pra usar o produto E é isso E já volto com mais informações Pra você Gente Primeiro take Ó Minha pele Acabei de gravar pra vocês Só pra vocês verem mesmo Realmente na luz Da vida Gente a textura Mesma coisa Ó Sequinha Não é peguenta Tô gostando Tô gostando Ruby Rose Tá de parabéns Essa fórmula viu Na verdade achei bem diferente Da antiga Na verdade acho que não tem nem comparação Anyway Ó Sequinha Mara O que a base promete é Segurar a oleosidade E cobrir as imperfeições Nada mais do que isso Então também a gente não pode Querer que a base Sei lá Aguente zilhões de graus Porque enfim Ela não promete isso Mas até o momento Amei Ó Sem filtro Sem nada Ai já tô cansada Tô fora de forma A gente a base não promete Aguentar Tudo isso que eu tô fazendo Mas eu subi maladeirona Eu tô escorrendo Suor Enfim A pele tá bonita Não manchou nem nada Tô gostando Já fiquei no ar-condicionado Agora estou no carro Voltando pra casa E aí eu finalizo esse vídeo Pra vocês Gente tô aqui na luz Do meu corpo Pra vocês verem a minha pele Como a gente pode ver Ela tá bem brilhante Tá oleosa assim Mas tem uma base Que não promete Ser de tanta longa duração Que não é resistente À água Prova d'água Ou resistente ao suor Eu acho que ela durou muito Na minha pele Eu realmente tipo Suei muito Vocês viram que teve take aí Que tava escorrendo o suor E enfim Não bati esponjinha Não fiz nada no meu rosto Só deixei tudo secado Do jeito que tava E assim Ficou a minha pele Então acho que assim A base Foi excelente Talvez ela pudesse Ter segurado um pouquinho Mais a minha oleosidade Como promete na embalagem Mas pra quantidade Que eu suei Que eu andei E vai fazer quantas horas Que eu tô Umas quatro Cinco horas Que eu tô com essa base Sem pó Sem nada Eu acho que Sem primer Sem primer Sem pó Eu nunca Na minha vida Eu acho que ela Que ela super segurou mesmo Olá Olá Divis e divas Estou de volta Agora são sete e cinquenta Eu não lembro exatamente Que horas Que eu gravei Aquele primeiro videozinho Eu acho que devia ser Tipo umas três horas Duas e meia Por aí Primeiramente Eu preciso dizer que Tá muito calor em São Paulo Muito calor E como vocês viram Eu subi Ladeira Eu suei Eu transpirei Aqui atrás Tá até meio suado Então essa região A minha zona T Transpira muito Então assim Eu realmente Suei Realmente escorreu Suor do meu rosto E enfim Não existe produto Pode custar quinze Pode custar quinhentos reais Não há produto Que aguente Tudo Isso que eu passei hoje Como eu disse Eu fiz o teste da mão Enfim Lavei louça Gente Por uma base Que custa quinze reais Eu achei Incrível Tá aprovadíssima Tá bem acumulado Aqui na minha pálpebra E em cima Como eu disse Eu não selei Eu não passei pó Se você põe a mão Sai sim Óleo Mas assim Pelo que eu transpirei E o tanto que eu andei O tanto de sol Que eu peguei Nossa senhora Tá incrível Ainda tem sim Produto no meu rosto Mas como a gente pode ver Tá Olhosazinha Enfim Na minha opinião Esse produto Tá aprovadíssimo 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 Eu tava bem esperançoso Por essa base Porque enfim Eu tô acompanhando Toda essa evolução De Ruby Rose E eu tô bem feliz Com a marca Eles estão melhorando muito A qualidade dos produtos A fórmula A embalagem O layout da marca Então assim Se preparem Porque em 2019 Ruby Rose vai vir com tudo Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês já testaram O que vocês acharam Do produto Eu sei que vai ter muita gente Aqui falando merda Que enfim Ai que eu tô mentindo Que não sei o que Não sei o que lá Dane-se Eu fui 100% sincero Vocês viram que eu realmente Usei a base Quero usar mais Tô bem ansioso Para testar mais ela Enfim gente Eu tava sem primer Eu tava sem pó Imagina uma pele bem completa Bem feita Com esse produto Vai ficar incrível Depois eu mostro pra vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo Pra mim Tudo que vocês acharam Que produtos Que vocês querem Que eu traga Se vocês já usaram Essa base Contem tudo aqui embaixo Pra mim Que eu vou ficar esperando Um beijo Até o próximo vídeo Tchau